Na manhã desta segunda-feira, um grupo coletivo de mulheres se mobilizou para manifestar em vários pontos da capital, pedindo por melhores condições de vida, além de maior cuidado por parte do governo e dos deputados para com as mulheres. Nesse 8 de março, comemora-se anualmente o Dia Internacional da Mulher. E, para essa data, elas organizaram um ato, pois, segundo elas, ainda existe muito descaso de políticas públicas para com a mulher no Amazonas. O ato teve início na Avenida do Samba, seguindo para a Assembleia Legislativa do Amazonas, onde os representantes do povo foram cobrados por auxílio emergencial, vacinação, além de maior cuidado com os números crescentes de feminicídio no Amazonas. A manifestação encerrou em frente à sede do governo com duras críticas ao governador Wilson Lima. Para o grupo, a pandemia causou diversos problemas para a população do Estado, com as mulheres sendo as principais atingidas pela falta de assistência prestada pelos líderes estadual e federal. O Movimento 8M escolheu o Dia Internacional da Mulher para organizar atos que se espalharam ao longo da cidade, onde realizaram as manifestações. Hoje, as mulheres do Amazonas, organizadas em diversos coletivos, trazem às ruas o Movimento 8M Luto, Luta e Memória, para a gente relembrar todos os problemas que aconteceram nesses últimos anos, em especial na questão da pandemia. Infelizmente, as mulheres são as que mais estão sofrendo por conta de desgovernos em relação a políticas públicas para as mulheres. Nós temos taxas de feminicídio altíssimas, nós temos mulheres morrendo, mulheres passando fome, sem a questão do auxílio emergencial. Então, esse 8 de março é para dizer que nós estamos em luta, sim, mas que haverá luta e haverá memória de todas que se foram. Essa carreata é o início de uma programação de luta do mês de março e ela também está reivindicando melhoria das políticas públicas, atenção à população devido à pandemia, em especial às mulheres que tiveram alto aumento de violência durante a pandemia. Então, essa carreata obedece ao distanciamento, é uma forma de a gente reivindicar publicamente os nossos direitos. A gente quer dar visibilidade aos problemas, apresentando também soluções. Isso também serve para dizer que há uma falta de vontade política do poder público em atender as demandas da mulherada, do movimento social. A gestão estadual da pandemia, além da falta de assistência à mulher, foram temas levantados pelas manifestantes. Dia 14 vai fazer um ano de pandemia, então são constantes contatos, reivindicações, propostas, denúncias, e a gente vê uma lentidão no atendimento e aceleração disso. Tanto é, tipo, um auxílio emergencial baixo, nenhuma política afirmativa para conter as violências contra mulheres, Então, isso é um reflexo, né? Por isso que hoje nós estamos na rua. Não é normal ter o número de mortes que a gente está tendo no estado do Amazonas com as mulheres. O ato, de acordo com o coletivo, ocorre em todo o país. Nós somos do Fórum Permanente de Mulheres de Manaus, somos da articulação de mulheres brasileiras, então no Brasil inteiro se está se fazendo alguma coisa. Nós decidimos a não ficar calada e nem em casa. E vir aqui fazer esse ato simbólico é uma forma de dizer para a sociedade que nós queremos continuar viva. Que a Assembleia, ela precisa se manifestar em relação ao auxílio emergencial da grande maioria das mulheres que estão em casa, morrendo de fome, escatadoras, diarista. Então, são por essas mulheres e por outras e por todas que nós queremos continuar vivas, queremos o direito à vacina para todas, para todos e todes e o auxílio emergencial. Então, nós precisamos dizer, 8 de março não é dia de festa, é dia de luta, de resistência e dizer, queremos continuar viva no nosso espaço, no nosso local de trabalho e a luta continua. A diferença vista no mercado de trabalho foi mais um dos temas de debate por parte das manifestantes com foco em Manaus. O IBGE acaba de lançar os dados da desigualdade entre homens e mulheres no mercado de trabalho. E aqui no Amazonas, cresceu de 2019 para 2021 em 4% o distanciamento, a desigualdade entre salários, entre homens e mulheres, como cresceu também o número de mulheres desocupadas, ou seja, sem ocupação profissional, seja por desemprego, seja por falta de qualificação. Então, isso também é um problema que diz respeito a nós. O IBGE, 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 o IBGE,